Música Qual tem sido os sintomas que a senhora tem tido com esse problema na perna? Muitas dores de peso na perna. Qual que é o nome desse problema que a senhora tem? É... Heredipela. Heredipela. É heredipela. Entendi. Sente dor pra caminhar, muitas dores, né? É verdade. A senhora quer que Deus pode lhe curar, né? Eu creio isso, Senhor. Nesse dia 22 a senhora vai receber essa água consagrada dos maiores milagres? Você sim. Vai participar com a gente? Meu nome é Maria Aparecida Santos da Silva, tenho 69 anos e tudo começou com uma bolha na minha perna e dessa bolha minha perna inchou muito e encheu de feridas, de bolha e ficou muito inchada, era muito quente e sentia muitas dores. Eu fui no médico, ele disse que era heredipela e que o vírus, a bactéria não morre, ela fica dentro da gente e de tempo em tempo estoura tudo de novo, não sara. Não andava, eu passei mais de 15 dias deitada numa cama, não podia andar, eu me levantava, eu sentia muitas dores, mas eram dores que parecia que ia abrir minha perna de tanta dor, uma dor insuportável. E tive febre, muita febre, pediu um monte de exame de novo, pediu inclusive ultrassonografia das duas pernas, que ele disse que ia precisar fazer cirurgia e... Mas ele inventou, falou tanta da coisa e disse que a bactéria não morria, que ela estava dentro de mim e que ela ia estourar de novo aí. Pedi para o meu neto pegar uma garrafinha, encher e na igreja pedir para o pastor consagrar água. Aí quando ele chegou na igreja, estava iniciando o propósito da água dos grandes milagres. Aí foi que ele já botou a água na garrafinha e eu já comecei a tomar desde aí. Quando foi no domingo, que foi num domingo que foi essa campanha, no domingo eu já estava na igreja. No domingo desta campanha eu já estava na igreja. A perna ainda inchada. Em março eu já estava com a perna sarada, eu bebi a água, que o pastor, até hoje eu faço esse tratamento, beber a água, todo dia eu bebo a água, desde fevereiro, janeiro e fevereiro que eu tomo a água e jogo em cima. A minha perna hoje está maravilhosa. Logo no começo eu sentia muitas ferroadas. Ela sarada, mas ainda ferroava, sabe? Agora eu não sinto mais nada. A gente tem primeiro que crer e confiar e determinar que você vai ser curado com aquela água. Muita gente diz, mas poxa, uma água? Mas é a fé. Tudo, tudo que a gente fizer com fé e determinação, crendo e confiando, o milagre acontece. Música 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 Tchau, tchau.